O projeto destinou-se a compreender os incêndios que são de natureza catastrófica, que têm um potencial capaz de provocar desastres ou catástrofes. O projeto tem resultados. O primeiro resultado foi chegar a uma terminologia que foi incêndio extremo, porque quando se vai ler as publicações sobre incêndios que existem em todo o mundo, nós encontramos 23 termos. Reparem, 23 é uma grande confusão. Nós criamos um termo que não tinha uma conotação específica. O nome de incêndio extremo já tinha sido utilizado em seis artigos antes do nosso, mas nenhum dos autores definiu que era um incêndio extremo. Nós assumimos que esse seria o termo melhor para designar este tipo de fenómeno e vamos propor uma definição baseada nas informações da literatura científica especializada e criamos essa definição. Depois criamos uma categoria de incêndios, uma classificação dos incêndios e criamos sete categorias. Essa classificação dos incêndios tem sete categorias de incêndios. Quando se fala em furacões, as pessoas conhecem a escala de Saffir Simpson e sabem que um furacão de categoria 1, os ventos têm menor intensidade do que um de categoria 5. Percebem a diferença e percebem o grau, a diferença ao nível da ameaça e o que é que elas têm que fazer ao nível de preparação. No fundo, o objetivo da classificação é exatamente também este, perceber, mostrar que os incêndios têm características específicas que lhes dão de identidade própria e que é a intensidade, a velocidade de propagação, a capacidade para gerar focos secundários de incêndio, entre outras características, e que sirva para informar as populações das ameaças que podem enfrentar. À medida que os incêndios aumentam de intensidade, portanto, à medida que se passa da categoria 1 para a categoria 7, o tempo que se tem para pensar no que se tem que fazer e a urgência de fazer é cada vez menor. Depois disto, criamos, e esse é o nosso resultado mais recente, que foi uma, propomos um novo paradigma, porque a atual gestão, as políticas de gestão dos incêndios estão baseadas na guerra ao fogo, portanto, o centro é a extinção. Mas o nosso paradigma é um paradigma diferente, é um paradigma que se chama de governança partilhada dos incêndios, em que mostra que 61% das atividades que se podem fazer relacionadas com o incêndio podem ser feitas antes, e 18% é aquilo que a gente pode fazer durante, e depois o resto é aquilo que se pode fazer depois para evitar, novamente a ocorrência de incêndios e incêndios de maior intensidade. Este é o paradigma que nós propomos, é um paradigma diferente, que acenda no fundo, em inglês diz-se muito bem, que é drive with fire, significa que nós conseguimos lidar com o incêndio e em vez dele ser uma ameaça, ser um aspecto negativo, nós vamos lidar com ele, de modo a que ele não causa problema nenhum. E além disso, só para concluir, nós fizemos um pedido de criação de patente relacionado com o paradigma.